E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estou aqui de volta com mais um vídeo de Clash Royale Eu acabei de gravar um vídeo na conta secundária, eu falei, cara, tem que gravar aqui também na conta principal Então, já estou de volta aqui na conta principal, Bruno Clash Pra poder abrir aí, comprar uma oferta que apareceu, que é muito top também E que eu queria trazer pra vocês aqui, o que será que tem por trás dela? Será que tem algum segredo por trás dessa oferta? Será que não? É só mesmo a oferta e já era? De qualquer forma, a gente vai jogar aqui ao vivo com vocês Mas antes, vamos aqui abrir o baú, recolher essa recompensa aqui da missão Já botar mais um pouquinho de missões ali, pra poder abrir aquele baú épico depois Abrir, é claro, esse baú de ouro aqui também Vai que dá uma sorte, da última vez deu muito bom, né galera? Esqueletos e é claro, cabana de goblins, isso foi horrível Pra compensar aquele que foi muito bom, né? Muito bom mesmo Bom, eu tenho dois baús aqui importantíssimos Um baú mágico e também um baú lendário E falando em baú lendário, é claro Eu tenho aqui essa oferta que apareceu Pacote da temporada de ligas Boa sorte na nova temporada de ligas É claro, eu vou comprar essa oferta pra vocês, rapaziada Bom, vocês viram aqui que o meu deck tá muito bom E é claro, hoje é dia de upar esta carta aqui, rapaziada Isso mesmo, hoje eu vou testar essa carta nível máximo, mano Minha primeira lendária nível máximo do Clash Royale Tem que fazer vídeo, né? Não tem jeito Bom, então é isso, vamos primeiro comprar aqui a oferta Ganhar uma carta lendária aqui top demais E mais 100 mil em ouro Então, partiu, já comprei É isso, oferta comprada com sucesso Meu Deus, não vai me dar problema agora na internet, né, meus amigos Bom, ganhamos a bandida A bandida Ganhamos a bandida 1 barra 20, tá começando aí pro nível máximo Então, tranquilo, ganhamos a bandidona Agora vamos saber se tem alguma imagem por trás daquela compra Ou se é só uma compra, um regalo, um presentinho pra gente Partiu, vamos lá E tem os 100 mil de ouro também, né, galera Vamos lá, então Compra realizada Hum, eu posso comprar duas vezes, mano Meu amigo Vamos comprar mais uma Então partiu Vamos lá que é a hora Já foi, rapaziada Compramos Isso mesmo, compramos a segunda oferta A carta lendária tá aparecendo Bruxa sombria Agora tem uma carta a mais pra bruxa sombria, galera Então, eu tenho uma a mais Desnecessária Mas eu vou poder usar ela pra trocar com a galera que tá pedindo Então agora sim, eu vou poder ajudar alguém que também precisa de bruxa sombria nível máximo Muito top Mais 100 mil de ouro E ficamos com 3, 4, 6 Quase 350 mil Não tem nada escondido aí atrás dessa oferta Então a oferta tá aí Adquirir as duas ofertas São, eram duas, né Mas tá valendo E agora é o seguinte, galera Agora é a hora de upar a carta pro nível máximo Primeira vez aí Meu Deus Primeira vez que eu vou upar uma carta lendária No Clash Royale pro nível máximo Cara Tô emocionado Partiu então 100 mil de ouro É agora Bruxa sombria Nível 13 Só vem Só vem com o papai É agora Vamos lá Partiu Nível 13 Bruxa sombria Nível máximo, mano 34 de dano a mais Dano por segundo 22 a mais Pontos de vida Quase 100 a mais também Muito bom E o morceguinho aumenta Mais um nível Nível 13 agora Muito top Então nível máximo Minha Bruxa sombria Agora meu deck tá quase nível máximo Quase full meu deck Isso mesmo Falta só o tornadão Mas o tornado Não muda muita coisa, né Só aumenta o dano por segundo ali Então É muito pouco A diferença não faz quase nada Nem quase faz diferença Então O meu deck tá muito bom Gostei demais E agora chegou a hora de testar ele na prática Né, rapaziada Vamos lá Então Parei aqui Nos 4535 Bora lá Vamos testar agora Na prática A nova Bruxa sombria Nível máximo Tomara que dê bom ali Então vamos lá Partiu Agora B Morweed Do Royale with Cheese Vamos lá então Começamos com o coletor Vamos ver se a gente consegue gerar Vantagem ali, né Então partiu Agora é a hora Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Veio ali com arqueirinha Será que é um deck de De Explode Morteiro Não É golem É golem Já coloquei aqui avançado Porque a minha ideia É tentar Fazer com que ele ative a torre Então Se eu ativar minha torre ali Eu vou ficar com uma vantagem Muito grande Então Meu amigo Já foi Já ativamos a torre ali Coloquei ali meu Meu amigo Mega servo avançado ali também Pra dar a dona linha Aqueles Aê Boa, boa, boa Boa Virou Tem que destruir aquele último Tem que destruir aquele último Boa Agora sim Agora gostei Agora a gente vai dando dano ali Boa, beleza Conseguimos ativar nossa torre Dar dano na torre dele E ficar com o Elixir Na mão ainda Rapaziada Então Foi realmente Muito bom Pra mim Bom Tenho mais um coletor na tela agora E aí Agora a gente vai começar a ter vantagem Manas Meus amigos Se tudo der certo A gente vai atropelar Esse brother Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Ele coloquei meu golem aqui E vamos começar Vamos começar Tentar começar o atropelo Tomara que dê tudo certo Vamos ver se vai dar bom Vamos lá Agora vai começar a gerar Elixir Pra caramba Olha o Elixir subindo Olha o Elixir subindo Vamos lá Tem Elixir ali na mão Subindo bastante Agora eu preciso fazer duas coisas Primeiro Colocar aqui minha pequinha aqui E segundo Colocar aqui o meu mega servo Ali em cima Pra pegar aquele Aquele bombardeiro Então Vamos lá Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer ali Já coloquei aqui A bruxão aqui atrás O Elixir tá sendo gerado O dano que foi dado ali foi insignificante Praticamente Então agora é a hora de acabar com as tropas E no contra-ataque Meus amigos E agora? E agora? Como para? Como para? Como para esse combo? Meu Deus do céu Vamos de novo aqui Mais um gole ali Meu Deus Não tem jeito Vamos mandar aqui pra ele Um mago elétrico Em choque Meu Deus do céu Mais 30 Na mão Conseguimos destruir O nosso adversário Nesse jogo Realmente muito forte Muito forte mesmo Vamos lá Vamos jogar mais uma Acho que dá tempo Então Bora lá Partiu mais uma Mais uma partida Pra gente ver Se consegue mais uma vitória Vamos lá então Agora é a hora Draw Gulling Do clã Team Morra Vamos ver se a O elixir vai funcionar Da mesma forma Que a gente conseguiu fazer Na partida anterior Coloquei aqui meu coletor elixir Segura na mão aqui minha bruxa Porque se vier Hum Não veio Veio o príncipe ali Ele deve ser Ou golem com o double prince Ou gigante com o double prince Então Tem que segurar ali Tem que segurar ali com o golem Golem, golem, golem Boa Seguramos Seguramos com o gole Era a única oportunidade De se manter Ali No jogo Se manter vivo No jogo Porque senão Seria impossível ali Segurar esse combo dele E a gente tá com o coletor na tela Então Tá bom Tá bom pra gente Não tá ruim não Ele gastou ali o veneno Não sei se foi bom esse veneno A gente vai dar um dano ali de leve E tá tranquilão pra gente Tá tranquilão pra gente Vamos lá Colocar aqui nosso Um bebê dragão Puxar ali tudo pra trás Pra poder Não passar nada Não quero que dê dano Nenhum Naquela torre E a gente tá com o elixir Então tá tranquilo Mesmo que eu gasto um pouquinho Dá pra gente tentar Compensar em outras coisas Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue Dar o dano ali Que precisava Vamos colocar aqui de novo O nosso golem O nosso golem Golem Parece Nossa o golem desceu Demorou Meu Deus do céu Eu não sei Eu não sei se foi lag Eu não sei se não tinha elixir Comenta aí o que aconteceu Se foi lag Se foi elixir O que que foi que aconteceu Porque eu não gostei muito não Viu só pra falar Que eu não curti muito não Vamos chegando ali Dando dano Naquela Naquela pecona Meu golem subiu ali Vamos conseguir Finalizar Agora ele fez errado Agora ele vacilou Agora a gente vai levar Aquela torre Ele deu uma vaciladinha de leve Vamos colocar o nosso coletor Aqui então né Vamos lá Vamos tentar Manter aí Nossa vantagem Por enquanto Uma vantagem Pequena Mas tá lá É uma vantagem né galera Então Coloquei aqui agora O meu Coletor Vamos ver se a gente consegue ali Travar Aquela ariate Travar aquela ariate Já deu muito bom né Então travamos aquele ariate Ele vai ali Pra cima E agora a gente coloca o golem Aqui pra poder tentar Se livrar também De duas tropas De uma vez só Aquele príncipe E também é claro Daqueles Nossos amigos ali Os Mega servos Vamos lá então Vamos lá então Que agora é a hora Coloquei no bebê dragão aqui atrás E vamos puxar tudo aqui pro meio Vamos puxar tudo aqui pro meio Porque tem que dar dano ali Tudo que der Tudo que der ali Tem que tomar dano Então Vamos colocar ali agora Passos 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 Boa 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 Segurou Agora mandou bem Mandou bem Mandou bem Mas eu tô com coletor né Tô com coletor Então vai ter mais um aqui Pra gente poder Se livrar né Vamos colocar aqui agora O nosso Mega servo Pra acabar ali Com aqueles servinhos também E já ir no contra-ataque também Vamos lá Com tudo Vamos ver se a gente consegue Agora Dar o dano Que a gente precisa ali Colocar aquele menino Peca ali no meio Vamos puxar lá pra frente Lá pra frente Essa Pequinha Essa peca dele E vamos ver se a gente chega ali Quase 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 Vai dar dano ali naquela torre Tá batendo Tá batendo Tá batendo naquela torre Tá machucando Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Mais uma bruxa sombria E agora Ele largou tudo E foi pro outro lado Então A gente vai precisar agora É Soltar o nosso foguetão Foguetão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que segurar isso aqui Tem que segurar isso aqui Senão dá trabalho Senão vai dar trabalho Opa 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 Vamos lá Vamos lá Levamos Acabamos com o nosso parceiro Vamos mandar um Ah moleque E é claro Aquele grito Pra comemorar Mais 30 troféus Conseguimos Duas vitórias aí 5 4.595 É tanto tempo acima dos 5.000 Quando você desce ali Você fala Nossa Tem uma coisa errada Mas é isso Já estamos quase chegando Na liga ali ó Desafiante 3 Galera É Tá quase chegando Mas fica tranquilo Tem muito tempo ainda Pra temporada Mas é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Deixa seu like aí Pra ajudar Compartilhar o vídeo E é claro Não esqueça de se inscrever Aqui no canal Clash Royale Aqui ainda tem Clash Royale É zica E aqui tem Então Se você fortalece Já estoura o seu like Comenta aqui embaixo Hashtag Clash Royale Não morreu É isso mano Tamo junto É nóis Um abraço Fui Um abraço Um abraço